Música Essa ocorrência iniciou por volta das 7h30, quando o Popular apareceu até a companhia nos informando que tinha um indivíduo em um gol verde e portando uma pistola desacatando o pessoal do bairro do Ruiz. Imediatamente eu peguei a minha equipe e nos deslocamos para o local. Ao chegar próximo do local onde foi dito pelo Popular avistamos sim um gol verde saindo em alta velocidade. Presumimos que seria aquele carro que estaria em alta velocidade e aí fomos acompanhando o indivíduo no acompanhamento tático e andamos em algumas ruas da cidade e nada de o veículo parar, pois nós ligamos sirene com outro tipo da viatura. Ao chegar na casa dele ele parou o veículo e tentou adrentar a casa dele. Nesse momento nós descemos da viatura e abordamos o mesmo. Trouxemos para a DP aqui de Cocal e chegando aqui foi a nossa surpresa que já teria um mandado para ele devido a um assalto que ele teria praticado em Cocal dos Alves. E aí E aí e aí e aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL